A bênção, meu pai Você está bem sozinho Muitas vezes foi eu quem fiquei Deu as costas, me abandonou Não liga pra mim Não quero te ver triste assim Vazio e sem ninguém Não sei como me aproximar Não me machucar Isso é o que você faz de melhor Vem me proteger Não me afastar de você Não abri mais feridas em mim Não me afastar de você Você está bem sozinho Muitas vezes foi eu quem fiquei Deu as costas, me abandonou No meu peito existe a lembrança A sombra de uma criança Existem lacunas em mim O teu nome está sempre aqui Juntinho dentro de mim Eu te amo muito mais Agora pedala em paz Pega a bike e vai No caminho encontrar a chuva O perdão não foi em vão Em mim é pau no coração Em mim é pau no coração O perdão não foi em vão Em mim é pau no coração Estão respirando não foi em vão Que delícia Que delícia